E já temos aqui, pelo que parece, o nosso primeiro confronto e olha só, o Espinossauro já deu a sua primeira mordida no Anquilosauro e já tá bolado aqui, ele está com 40% de vida enquanto o Espinossauro está com 100% ainda e caraca, já eliminou aqui o Anki que caiu para o poderoso Espinossauro. Eu agradeço bastante aqui antes da gente começar de fato a vocês que falaram muito bem na nossa ilha e eu sei que muita gente comentou que na verdade tinha uma outra ilha que daria para fazer a Sorna e ainda ela é um pouco maior, fica até melhor de realizar a construção, mas acabei fazendo aqui na D2015 mesmo porque eu não tinha me lembrado disso, muito obrigado aí por comentarem então, valeu aí a todos e voltando aqui para as batalhas nós temos, olha só, aqui os nossos Brachiosauros passeando majestosamente junto com alguns Coritossauros que estão aqui correndo porque tem um Velociraptor já... Ah, não, ele vai caçar galera, correu aqui? Não, só passou correndo mesmo e assustou os pequenos. Opa, agora ele vai caçar. Já deu aqui o sinal, já começou a correr e já temos aqui a primeira caçada. Pulou ali na cabeça do Coritossauro, nossa! Foi arremessado para muito longe, perdeu vida, ficou com 47... Ih, rapaz! Ih, está ferido. 48, estava 48 e agora foi para 47. Talvez desça, vamos ver. Ou... Ah, está descendo. Nossa, velho! Bateu a cabeça o coitado do Velociraptor. Pulou ali no Coritinho, o Coritinho só deu ali um encontrão com a cabeça e arremessou longe e agora está perdendo vida aqui. De repente ele pode recuperar, né? Vamos ver. Se ele tomar água, se alimentar, descansar, talvez ele recupere. Mas, é, já está baixando aqui 44 agora. Voltou a caçar. Nossa, não quer desistir. Eu acho que pulou agora no outro Coritossauro. Foi na cabeça de novo e já era. Cara, Coritossauro eliminou o Velociraptor, velho. Nossa, e eu não tinha visto. Mas o Ceratossauro está ferido. Ele está com a perna quebrada, na real. Nossa, eu nem tinha visto. Lembrando que ele havia lutado contra o Estegossauro no episódio anterior. E agora ele está aqui, né? Com 63%. Pelo menos ele está recuperando, no quesito de vida. E aqui a gente tem mais dois Coritossauros, que estão deitados. Aqui está a manadinha de Estegossauros. Eu acho até que tem um Estego... Está aqui o Estego, ó. Está afastado um pouco, é porque ele está se alimentando aqui. E o Ceratossauro está dormindo. Está tentando recuperar, né? Um pouco mais da vida dele. Está certo. Fez muito bem. E olha só, temos mais uma manada aqui de Coritossauros. Estão aqui, ó, conversando entre si agora. Ih, rapazinha, a gente está tendo aqui mais uma caçada. Mais um Coritossauro que vai cair aqui. Ou não, né? Porque o Velociraptor faleceu anteriormente. Está tendo... Ah, não conseguiu dar chute ali. Deu ali uma mordida e caiu. Já era. 0%. E aqui o Velhinho está com 100%. Então ele conseguiu aqui sem tomar qualquer dano. E aqui estão os dois Velociraptores que talvez até eles devorem a carcaça do seu amigo. Eu estou vendo aqui porque eles podem, de repente, querer caçar o Brachiosauro. O que é possível. E esse Brachiosauro aqui, ele já está ferido devido ao ataque do Spinosauro que chegou agora. Nossa, velho, ele vai terminar o serviço. Coitado, ele está ferido aqui, ó. Dá para ver as marcas de batalha. Ah, não. Ele veio pegar a carcaça aqui do Velhinho. Está certo. Vai se alimentar agora. Beleza. Está comendo ali. Enquanto isso, os outros Velociraptores estão se afastando agora. Talvez a gente tenha... Eu estou sentindo que a gente pode ter uma batalha de Velociraptor versus Spino. Até porque eles estão muito próximos. E olha quem é que está bem ao sul aqui da ilha. A Alpha. Ela ainda está aqui passeando solitariamente depois da sua aposentadoria. Já que ela não é mais a Alpha de fato. Não tem mais nenhum grupinho. Mas ela foi muito poderosa. Porque sozinha, ela derrotou um Coritossauro que estava full vida. E a gente viu que o Coritossauro consegue eliminar Velociraptores, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aqui a gente está tendo uma pequena migração de Anquilossauros. Junto com o Velociraptor que está só observando. Será que ele vai querer atacar? Ou ele vai pegar o Coritossauro que está aqui, olha. O Brachiosauro está comendo aqui a árvore. E olha o Spinosauro se aproximando. Spinosauro que está agora com 100% de tudo. Bom, pelo menos parece aqui que de saúde ele está 100%. Agora de comida e água ele vai ter que caçar. E de fato aqui, olha. Os dois acabaram atacando o Coritossauro que estava só tomando água. Mas agora vai falecer o coitado. E essa não, a gente está tendo uma batalha aqui. Mais uma. Nossa, e se embolaram ali no Corito. O Corito conseguiu jogar. E aqui desse lado a gente está vendo o Brachiosauro que infelizmente já está tomando mais um ataque. 41%. Nossa, e quebrou aqui a perna do... Também, né? Deu uma mordida bem ali no calcanhar do Brachiosauro. E olha só aqui, olha. O Spinosauro começou a correr do nada. Os Anquilosauros ficaram assustados. E ele foi lá para não ser aonde agora. E a carcaça ficou aqui do Corito. E deixou o Brach ir embora. O Brach está recuperando aqui. Vamos ver. Olha. 49% já estava recuperando. Beleza. 50%. Aí. Está com a perna quebrada, mas pelo menos a vida dele está tranquila. E falando em perna quebrada aqui, o Ceratossauro ainda está machucado. Mas eu acho que ele está até 100% aqui. Vamos ver. Ele está com saúde 100%. Mas ainda está ferido. E o Stegossauro está gritando ali para o Ceratossauro se afastar do território. E o Ceratossauro anda e deita. Coitado. Ih, rapaz. Mais uma caçada. É os Coritossauros aqui, coitados. Não tem um minuto de paz por conta desses Velociraptores. Ali. Jogou para o lado. Está com 100% ainda. E vai cair. Eu acho que vai cair. É. 27%. Vai ficar com zero. Caiu ali o Velociraptor. E aqui nós temos Spinosauro versus Anquilosauro. Já tomou ali uma mordida. E caraca. Com uma mordida. eliminou o Anquilosauro. Que só tomou uma mesmo. E aqui nós temos o Braciosauro descansando agora. Está recuperando. Está com 68%. O que é muito bom. Só que infelizmente, né. Acaba que ele ficou ferido. Então provavelmente ele vai ficar andando e deitando. Andando e deitando. E vai ficar nisso. E aqui nós temos alguns compinhos. Os remanescentes. Depois que os Onciaptores começaram a atacar todos os compinhos. Pelo menos grande parte deles está aqui correndo. No meio do mato. Nem dá para enxergar o coitado. O bom é que pelo menos eles têm umas camuflagens, né. Ali nos ambientes mais altos que eles podem ficar. Mais uma vez o Spinosauro dá aquela andadinha perto dos raptores. Tem dois aqui, aliás. E eles estão indo para cima do... Ah, eu acho que vai dar ruim, hein. Eu acho que vai dar ruim. Pulou ali na cabeça. Ó, estão mordendo aqui o Anquilosauro. Que está tentando... Nossa! Jogou longe ali um. Mas esse aqui vai tentar atacar ainda. Está com 100%. E vai derrubar, caraca! Não é que deu bom, na verdade? Pelo que parece? Ó, o Anki está tentando ele se proteger. E caiu. Já era. Nossa, eles derrubaram aqui, velho. Caraca, bota potência. E olha só o que aconteceu aqui, ó. O Spinosauro gritou ali para o Velociraptor. Ih, rapaz. E a gente está tendo uma caçada aqui. Ah, vai pegar um comp. Ali o comp, ó. Nossa, pegou. Já era. Compinho aqui acabou de ser devorado. Mas eu estou interessado nisso aqui, ó. O Spinosauro indo atrás do Velociraptor. Mas agora está se afastando. Só porque eu falei. E o Spinosauro vai atacar agora um Brachiosauro. Não acredito. Pegou ali. Mordeu. Não é o mesmo Brach. O Brach está aqui, ó. Está por aqui, na verdade. Está aqui ele, ó. Está dormindo aqui. Aquele que tinha sido atacado. Mas o Spinosauro, ele só ataca e foge, velho. Acabou de fugir. E deixou com 90. Caraca, já recuperou. Isso aqui é forte, hein. E olha só o que temos aqui. Eita, nossa. Já jogou longe. Já voou ali um Velociraptor. Acabou de voar o outro. Estão atacando aqui o Spinosauro. Eita, nossa. Está dando ali umas mordidas. Caiu. E se foi aqui o Velociraptor. O outro também. Olha só. O Spinosauro conseguiu derrotar os dois Velociraptor. Velociraptores. E saiu de boaça com 86%. Nossa. Tivemos aqui, então, uma batalha épica, galera. Sério. Muito épica. Foi bem rápido até, na verdade. Até porque o Spinosauro estava 100%, né. Então, contra dois Velociraptores é difícil eles derrotarem. Poderiam estar com mais Raptores. Se tivesse com todo o esquadrão ali, de repente, eles conseguissem derrotar o Spinosauro. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha épica. E deste episódio, então, comentem aqui nos comentários. Qual o seu dinossauro favorito da Sorna? Entre o segundo e o terceiro filme Jurassic Park. Valeu a todos, então. E... Até mais! Tchau, 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 tchau.